Já estamos em direto, agora para a segunda parte da 5ª linha de ataque, nesta segunda parte vamos analisar então aquilo que são os campeonatos da 2ª Liga e da Liga 3, lembrar que não houve Liga 3 desde fim de semana derivado aos jogos da seleção, já vamos também olhar para o desempenho da seleção e o regresso daquilo que será a Taça de Portugal mas sem mais delongas vamos começar por aquilo que foi a análise do único campeonato que competiu curiosamente este fim de semana, foi a 2ª Liga, com os seguintes resultados Jornada 8, Leiria 1, Felqueiras 3, Tondela 2, Leixões 1, Alverca 2, Penafiel 2, Démet, Viseu 0, Marítimo 2 Passos Ferreira 1, Torrientes 0, Chaves 0, Feirense 0 Joga-se no próximo dia 23 de outubro o Porto B, Mafra, no dia 23 de novembro o Porto Imonense do Benfica B e no dia 24 de novembro o Vizela Oliveirense, aqui então partida esta jornada que vai colocar o campeonato aqui durante algum tempo com algum déficit de jogos, o Feirense nesta altura é 8º classificado com 10 pontos o líder é o Penafiel, com 18º, 2º Tondela e BFKB com 16º, 4º Leixões e Marítimo com 12º, 6º Académico Viseu Felgueiras com 11º, já disse que o Feirense é 8º, então com 10 pontos juntamente com o Vizela e Passos de Ferreira 11º Chaves, Alverca, Ileiria e Adorrientes com 9º, 15º Mafra com 6º, depois Porto Imonense e Oliveirense com 5 pontos são os 16º e Levantara Vermelho ao Porto B com 4 pontos Podemos começarmos pela análise aos resultados, mas juntei aqui também a classificação porque sinto que deste fim de semana vem aqui um pouco tudo em análise, tudo ao mesmo tempo o empate em Chaves é um bom resultado para a equipa de Feirense, como é que vê também os resultados e a classificação deste momento? Boa noite a todos, aos meus colegas e a quem nos ouve é evidente que na 2ª Liga e empatar fora é sempre um bom resultado até para eventualmente para uma equipa que quer subir divisão é preciso é ganhar os jogos em casa empatar com o Chaves um candidato ou pelo menos se apresentou neste campeonato como candidato à subida será sempre um excelente resultado apesar de, e na minha opinião já o disse antes o Chaves não ser mesmo, mesmo candidato candidato à subida que há outros clubes mais apetrechados e alguns que já fizeram até agora um campeonato bem melhor que o Chaves eu tinha dito na semana passada que o Chaves tinha uma ou duas vitórias e o Chaves realmente tem duas vitórias e não tem mais do que isso tem menos pontos com Feirense salvo erro exatamente tem menos pontos com Feirense tem duas vitórias e três empatos exatamente tem menos pontos com Feirense portanto não está a fazer um campeonato para além portanto o resultado o resultado o resultado que interessante para o Feirense se o Feirense estiver a lutar para não descer divisão e para ficar ali por meio da tabela porque e eu sou um dos que digo isso atenção e assumo aquilo que disse porque às vezes os meus colegas falam aqui na possibilidade o Feirense e até por algumas decisões que tem feito e alguns resultados com os ditos candidatos e a conseguir vencê-los que com mais um bocadinho de sorte portanto aqui ali a colar o Feirense podia podia também andar na luta pela subida divisão e não há dúvida que e isso é real se tivesse ganho em Chaves estava com os mesmos pontos do terceiro classificado que vai à à à Liguilha percebo que o Velho Filho foi fim a ver não conto portanto se acabasse agora que tivéssemos ganho em Chaves estávamos éramos um dos que podia eventualmente jogar na Liguilha não na Liguilha descida mas sim na Liguilha de subida de subida à primeira divisão portanto há que esperar ontem não gostei muito de Feirense mas vamos falar a seguir mas há que esperar ver os próximos jogos lembrando o Ser Américo ou melhor o Ser Américo tem-me cuidado de se lembrar disso aqui há tempos eu disse décima até a décima segunda jornada já só faltam salvo o erro três jogos décima segunda falta quatro falta quatro falta um quatro vamos esperar que nessa altura a diferença entre aquilo que eu imaginava e a realidade seja mesmo muita para me apontarem o dedo e a dizer afinal as tuas preocupações não tinham fundamento espero bem espero bem que sim como já tínhamos visto na semana passada os próximos jogos vão ser extremamente difíceis para o Feirense mais candidatos que vão jogar connosco e a décima segunda jornada logo se logo se vê sobre os outros sobre os outros resultados tirando a vitória do Passos Ferreira que nós também vamos acompanhado e que gostámos muito gostámos muito uma vitória a cair do panto pronto mas nós gostámos que vença até para para que o seu presidente possa viver tranquilo na gestão do Passos Ferreira que não está a ser não está a ser fácil houve jogos que não se realizaram daqueles que se realizaram a não ser o Académ Miseu Rui Ferreira de quem sou particularmente amigo até por aquilo que ele fez no Feirense tenho como um treinador de excelência mas que infelizmente em projetos de subida de divisão não está a ter o retorno que ele merece porque era importante para ele e para a carreira dele um treinador que enquanto treinador de Feirense houve a hipótese de poder ir para o Guimarães o Vitória de Guimarães e eu tenho conhecimento disso até porque faço muito da minha vida em Guimarães e agora quando tenho o Torrense e foi como foi agora o Viseu com uma equipa extremamente cara as coisas também não estão a correr bem e eu espero que a chicotada não funcione por agora em Viseu mas infelizmente o futebol está cheio disso mas que ele que se mantenha e consiga dar a volta a isto porque realmente não tem feito um campeonato muito muito interessante a vitória do Felgueiras em Leiria também posso considerar uma surpresa por campeonato do Leiria e do Felgueiras não será muito pela diferença de qualidade das duas equipas porque há muito pouco tempo estavam as duas na Liga 3 portanto também estão novos nesta divisão mais o Felgueiras do que o Leiria portanto acabou por ser um bom resultado para o Felgueiras que o fez subir na tabela porque o Felgueiras salvou o erro era a única equipa que ainda não tinha vitórias só tinha empates tem muitos empates tinha uma vitória tinha uma vitória tinha uma vitória cinco empates acho que a única equipa que ainda não ganhou foi o Porto o Leixoões está a fazer um bom campeonato apesar de ter perdido em Tondela da forma como foi que já ninguém esperava e é evidente que se o resultado foi a vitória do Tondela o Tondela sim começou também não começou muito bem mas que agora está a fazer o seu caminho e daqui um abraço para o seu presidente com quem vão estar na quinta-feira de certeza a absoluta num almoço portanto eu sei o quanto ele luta pelo seu Tondela numa terra no interior é sempre mais difícil do que deste lado é quase sozinho e deixou tensado portanto aquilo passou novamente a ser clube e a ser gerido por ele e com o dinheiro dele e ele dizia-me que tinha que tinha que tinha realmente feito um investimento e que tinha estava esperançado num bom campeonato é evidente nunca disse que era para subir divisão mas eu percebi e está a fazer o seu caminho e eu sinceramente se não for o Feirense ou uma outra equipa que já falei aqui que seja o Tondela e que possa subir divisão Xavier a análise ao jogo do Feirense em Chaves já vamos também perceber até porque o Vítor esteve in loco a assistir ao jogo mas também esta questão ou seja o Rodrigo falava que os candidatos agora vão aparecer ao Feirense se olhamos para a tabela classificativa há aqui uma inversão daquilo que eram os candidatos apontados no início da época pelo nosso painel sentes que isto ainda irá virar ou estamos a assistir a uma inversão de candidatos já assumida nesta altura ainda falta muito campeonato mas há oito jogos já foram para a grande maioria das equipas Ora boa tarde ou boa noite agora já é quase boa noite aqui aos meus colegas já tinha especial e ao pessoal que nos ouve bem lá em casa e agradecer ao Vítor a única coisa positiva que ele trouxe de Chaves foi de facto ali aqueles pasteizinhos de Chaves obrigado pelo mimo parece que estamos com outra energia para estar aqui no programa em relação ao jogo a questão das equipas o Marítimo já está a começar essa pequena inversão o Marítimo também não estava a fazer um campeonato por aí além e já está ali a morder os calcanhares a eleições que é a posição de Liguilha e eu sinceramente continuo a acreditar e não quero pensar não é por uma questão de desejo ou por uma questão que não me diz nada a não ser o respeito que todos os clubes merecem mas não estou a ver o Portimonense a manter-se nesta posição honestamente acho que o Portimonense não tendo jogado também não ajuda porque mantém-se lá para baixo mas acredito que o Portimonense vai dar a volta a isto o Portimonense não vai ser uma equipa que vai andar a lutar para descer mas mas não sei acho que é um clube que é uma zona geográfica muito forte é uma zona de muito apoio sei que o clube é bastante apoiado na zona do Algarve mas são muito apoiados e portanto têm ali umas pessoas influentes para não me alongar mais mas têm algumas pessoas com alguma influência no futebol e que não vão deixar cair na minha opinião o Portimonense para a Liga 3 mas o futebol a bola é redonda como se costuma dizer vai o Oliverense vai o Feirense não sei não sei as outras equipas que lá andam a gravitar à volta não sei a mim costuma acreditar que o Portimonense vai dar essa queda tão acentuada acho que Vizela pelo que vi terá o seu caminho melhor que o que está a ter também não jogou quanto ao Feirense ao jogo do Feirense o Feirense obviamente como diz o presidente é um resultado sempre positivo ir empatar as chaves uma equipa que desce da primeira liga não é uma catástrofe é um resultado positivo num campeonato extremamente difícil e muito competitivo é mais um pontinho e às vezes um pontinho mais um pontinho mais um pontinho a coisa vai andando claro que estes pontinhos fora também têm que ser acompanhados de mais pontuação em casa o Feirense tem que ganhar os seus jogos em casa para fazer uma época tranquila uma das grandes condicionantes do Feirense o ano passado e que espero pelo respeito que o clube me merece que não aconteça este ano é que o Feirense tem talvez se não o melhor um dos melhores guarda-redes da segunda liga e parece que não mas é um guarda-redes que dá pontos e ontem isso ficou provado o João já ia chamar eu chamo-lhe a Dourinha desde as camadas jovens do Porto mas o João dá pontos o João deu pontos o ano passado enquanto não se lesionou era o jogador mais importante do Feirense está lentamente outra vez a mostrar-se que é o jogador mais importante do Feirense dá um equilíbrio muito grande à boa consistência defensiva que o Feirense me parece estar a ter este ano acho que o Feirense está melhor em termos defensivos talvez falta ali qualquer coisa mais na parte do ataque falta ali alguma alguma clarividência se calhar um bocadinho mais de qualidade no ataque para o Feirense ser uma equipa mais forte foi um jogo onde eu acho que o Chaves dominou na primeira parte uma grande parte da primeira parte foi completamente dominado o Feirense pelos Chaves talvez um domínio consentido o Feirense acreditando que está a jogar num estádio difícil numa equipa que também estava sedenta de vitórias sedenta de pontos se calhar o Feirense deu a iniciativa ao Chaves e o Chaves podia de facto ter marcado na primeira parte acho que na segunda parte o jogo foi mais equilibrado foi um ponto importante e o Feirense tem agora que continuar o seu caminho e se possível com vitórias nos jogos em casa nos restantes resultados se preferis que já o possa dar aqui uma abrangência aos resultados de facto surpreendeu-me o resultado de Felgueiras o Felgueiras teve um resultado que eu não estava à espera pelos números também ganhar 3 a 1 em Leiria apesar do Leiria não ser uma equipa de topo da segunda liga é uma equipa interessante é uma equipa que em casa tem-se muitas dificuldades para lá sacar pontos percebi pelas declarações do Hélder Cristóvão que se calhar as equipas vou falar de Penafiel as equipas agora vão ter que fazer os treinos em casa com apanha-bolas que acho que Penafiel também foi vítima dos apanha-bolas pelo menos o Hélder queixou-se que perdeu pontos à custa dos apanha-bolas o que é certo é que os apanha-bolas são parte integrante do jogo e faz parte do futebol sempre fez os apanha-bolas fazerem o seu trabalho também e as equipas que sofrem disso têm que estar atentas o jogo de futebol é um jogo de alerta máxima é um jogo em que temos que estar sempre concentrados e portanto se foi por culpa de uma ratice peço desculpa a expressão de um apanha-bolas a equipa que sofre o golo tem que estar atenta a esses pormenores porque isso hoje em dia faz toda a diferença surpreendeu-me a vitória não é surpreendeu-me o Marítimo por ter ganho em Viseu 2-0 esperava um jogo mais equilibrado não sei se o foi estou só a falar pelo resultado fiquei feliz pela vitória do Passos de Ferreira pela amizade não vou repetir aqui todas as semanas mas pela amizade que o Dr. Paulo nos merece as declarações do seu treinador no final do jogo são elucidativas do momento que o Passos de Ferreira vive de instabilidade total a necessidade que o treinador sentiu na flash interview em dedicar a vitória à direção em dar ênfase à direção pelas dificuldades que está a ter é notório quando um treinador é obrigado entre aspas mas quando um treinador se vê na obrigação de fazer uma coisa destas é porque a coisa não está bem algo não está bem ali e era importante o Passos de Ferreira ter ganho este jogo foi mesmo no cair do pano tens razão Filipe foi mesmo no final do jogo mas João Caiado tem sido a ser o grande salvador da Passos é porque o Torriense fez um bom jogo o Torriense fez um jogo interessante eu vi o jogo o Torriense fez um excelente jogo foi a melhor equipa em campo foi o Torriense foi melhor que o Passos de Ferreira o Passos de Ferreira acaba por ter a fortuna do jogo teve a sorte do jogo faz parte ganha quem marca e o Passos de Ferreira acaba por ganhar porque marcou mas o Torriense bateu-se muito bem e em termos qualitativos até na minha opinião mostrou mais qualidade que o Passos de Ferreira por fim porque só vi os lances que o Presidente não fique triste comigo mas o Tom Dela Leixões foi foi uma situação um bocadinho que já não se ousa no futebol acho que deveria ter havido um pouco mais de cuidado naquele no lance que determina a vitória do Tom Dela foi um jogo um bocadinho mal arbitrado foi um dia não para o ser árbitro está a trabalhar bem o Presidente não vou por aí mas achei um achei achei o portanto o resultado um bocadinho mentiroso pelas incidências do jogo não sou do Conselho de Arbitragem portanto para estar a voltar para falar não posso ficar a chatear claro o de resto olha a 2ª Liga há-de-se compor esta jornada lá está as coisas que nós não conseguimos entender porque uma coisa é não haver jogos porque há no Boeiro outras coisas é não haver jogos porque uns jogam para a Taz outros não jogam outros não sei o que portanto isto faz pronto é o calendário é o que é daqui a bocadinho vamos à Liga 13 vamos falar nisso vamos estar 3 semanas sem Liga 3 é o que é só ao fim de 3 semanas é que temos o campeonato portanto isto os calendários é o que vale mas obviamente que há aqui algumas posições que podem ser invertidas mediante os jogos que ainda estão em atraso é um pouco isto Vitor eu tive esta oportunidade de assistir aos jogos Chaves-Feirense no Municipal de Chaves qual é que foi a impressão que ficaste do jogo em loco foi um bom resultado não não para o Feirense e de que forma é que vês a Liga 2 neste momento quando já vamos à análise se faria sentido ou não parar também este campeonato mas havendo o campeonato como é que sentiste? sentiste que vai haver vai haver moça desta jornada isto te falo porque vão ficar 3 jogos pendentes e olhando para a classificação neste momento por isso é que juntei tudo e há aquilo que foram os resultados pode haver aqui alguma falsa ideia durante quase um mês daquilo que é a realidade deste campeonato? Olha, boa noite a todos bom noite aos meus colegas a ti Filipe aos nossos ouvintes e quem nos segue nas redes sociais sim, tive tive a oportunidade de estar em Chaves e é verdade que o Feirense traz um grande resultado para a feira durante 30 minutos só deu Chaves no ataque dos Chaves portanto o Feirense muito defensivo não creio que terá sido consentido como diz o Xavier acho que foi mesmo por uma avalanche e por uma qualidade de trabalho e de ataque do ataque organizado ataque pensado dos Chaves mas o Feirense defendeu muito bem e tem esse mérito defendeu muitíssimo bem o João de facto é um grandíssimo perdão um grandíssimo guarda-redes e salvou o Feirense nos primeiros 30 minutos de ter apanhado duas ou três bolas dentro da baliza e a história do jogo seria completamente diferente depois o Feirense começou a conseguir sair um bocadinho contra-ataque numa ou duas situações na primeira parte e na segunda parte com as mudanças que o treinador Feirense incutiu no jogo o jogo ficou mais equilibrado o Feirense começou a disputar também mais a sua frente atacante os Chaves também um jogo bastante mais disputado muito mais equilibrado mais animado também porque havia bola de um lado havia bola do outro houve algumas oportunidades de golo para ambas as partes na segunda parte isto sobretudo até ao minuto 70 depois o Chaves voltou a carregar também com algumas alterações que fez e os últimos 15, 20 minutos voltaram a ser do Chaves portanto o Feirense traz um grandíssimo resultado para a feira um impacto muito saboroso para aquilo que foi o jogo em si obviamente que se nota nos Chaves também que faltam dois jogadores importantes no ataque faltam dois pontos de lance estão lesionados o Platini e o Wellington se não estou em erro e isso beneficia a equipa adversária porque estes dois jogadores não sendo jogadores extraordinários de muitos golos por época a verdade é que neste momento o Chaves tem essa limitação e portanto acho que foi isso que faltou ao Chaves para ter cilindrado em termos de resultado o Feirense na primeira parte porque houve efetivamente bastantes oportunidades de golo para os Chaves em todo o jogo e a única jogada de grande perigo do Feirense na baliza dos Chaves foi um remato que até por acaso ia para fora mas o guarda-redes defendeu portanto foi essa a grande oportunidade de golo do Feirense mas que a bola ia para fora e o guarda-redes do Chaves mandou para canto ainda assim acho que foi um jogo sem golos mas a segunda parte animada obviamente da minha perspectiva o resultado justo seria a vitória do Chaves seria uma questão de justiça e depois aqui um promenor que não tem tanto a ver com o jogo mas eu eu fico incrédulo com o agendamento de jogos nos campeonatos profissionais como é que nós temos um jogo ao domingo à noite entre um Chaves e um Feirense que distam a cerca de 200 km um do outro em que naturalmente isso impede eu não sei se estavam 5, 10 pessoas do Feirense a ver o jogo esses heróis do Adeptos do Feirense que foram as Chaves para ver o seu clube e digo-vos não consigo compreender como é que se faz um agendamento de um jogo num fim de semana que só há Liga 2 não há Liga não há Primeira Liga e faz-se um agendamento de um jogo para o domingo à noite a Liga não queria ou o Sport TV ou quem faz o agendamento dos jogos não queria que houvesse adeptos do Feirense nos Chaves eu cheguei a casa a uma da manhã quem trabalha no dia seguinte como também trabalho mas eu entro às nove mas há adeptos do Feirense há sócios do Feirense que se calhar entram às seis da manhã e entram às sete como é que esta Liga não está feita para os adeptos o calendário a ordem horária dos jogos não está feita para os adeptos do futebol irem ao futebol mesmo os Chaves é isso que eu queria dizer 932 pessoas de um clube que é um clube dos mais representativos atrás dos mundos ó Vítor desculpa na bancada onde tu viste o jogo essa bancada costuma estar sempre cheia e não estava sempre cheia em casa sempre não é estavas na bancada central estava a bancada central está sempre cheia em Chaves os jogos todos e mesmo aquela nova atrás da baliza nova está sempre muito bem composta e mesmo essa estava vazia tinha outras pessoas se calhar não faz sentido e eu questiono-me como é que se faz este agendamento de jogos num fim de semana tudo nosso assim temos aqui um um Paz Ferreira torriense que apesar de tudo é uma hora e meia de viagem eu pergunto não podia ser mais cedo este jogo do Chaves Feirense às sete da tarde até ajuda o comércio local que as pessoas vão para jantar e eu tive um azar que nem jantar jantei mas mas podia ajudar o comércio local as famílias podiam ir juntas ver a bola confesso que fiquei bastante desapontado num fim de semana que só há Liga 2 e que nem houve todos os jogos e a seleção jogou no sábado marca-se um jogo do Chaves Feirense para impedir o adepto de Feirense e ver a bola e muitos adeptos do Chaves também não foram pronto isto é não é um parênteses porque eu acho que é muito importante e quem lidera o futebol e quem lidera o agendamento dos jogos de futebol tem que pensar nos adeptos não pode só pensar em preenchimento de um horário prime da televisão não pode só pensar naquilo que lhes dá jeito a eles o futebol sem adeptos não existe o futebol sem adeptos não existe e nós temos que pensar nós aqueles que dirigem o futebol eu não sou dirigente de futebol mas tenho um microfone à minha frente que me permite explanar aquilo que eu penso sobre aquilo que é um adepto de futebol que é isso que eu sou um adepto de futebol que é impraticável este conjunto de comportamentos sobre os resultados acho que o Xavier e o Rodrigo já disseram muito eu vou começar a cobrar ao Rodrigo a assessoria documental porque ele vem-me sempre buscar os meus apontamentos e eu fico depois quase sem poder falar sobre as coisas vou começar a cobrar ao Rodrigo esta assessoria vai ser eu a trazer os pastéis temos negócio temos negócio faz bem as notas eu trago as notas e estou aqui para servir estou aqui para servir mas nem tanto Américo Américo o que é que falta dizer deste fim de semana é só cumprimentar o pastel estava bom e os resultados estão é só cumprimentar portanto as pessoas que estão aqui é a ti e também quem está lá em casa acho que já foi de facto tudo dito e só acrescentaria portanto para terminar emoldurar as palavras as últimas palavras do Vítor é que a primeira liga e a segunda liga estão assentes em cima de um molho de notas Marte Teixeira uma vez que terminou e foi uma intervenção breve vou começar por si o lançamento da minha segunda questão nós ainda vamos fazer uma passagem breve na seleção nacional eu gosto também de fazer o lançamento daquilo que é o regresso da Taça Portugal mas este fim de semana não houve Liga 13 em semana de paragem temos Braga B Fafa Marante com 16 pontos em primeiro lugar Varzinha em quarto com 13 Quinto Trofense com 11 Sexto Polistão Lourosa com 10 Sétimo Anadia com 9 Oitavo São João com 8 e 9º lugar para Vila Verdense e São João com 6 Isto é para relembrar os nossos ouvintes da classificação mas a minha questão e o tema que trago para cima da mesa não é propriamente relacionado com a classificação porque essa análise já fizemos temos a paragem da Liga 3 derivada às seleções muitas das equipas que estão na Liga 3 não vão competir na Taça Portugal porque já foram eliminadas porque é nem possível nesta fase que entram as equipas da Primeira Liga faz sentido ainda para mais numa semana em que nem a Liga 2 parou a Liga 3 ter parado por causa das seleções mais uma vez Oh Filipe eu já ando há sei lá 5 anos não é? Há alguns horas E é desde a primeira hora de que falamos todos os anos nesta nesta Mas nunca é demais falar sobre o assunto não sei Será que somos só nós que vemos que está errado? Será que somos nós que estamos errados? Nós não vemos o futebol de todos os ângulos eu vejo o do meu e protesto porque acho que eu também pertenço àquela faixa etária de que praticamente portanto andamos no futebol a construir uma grande paixão para o futuro de que eu me honro e orgulho de ter pertencido portanto na década de 60 e 70 e 80 ter de facto contribuído para que as pessoas fossem em massa ao jogo de futebol aquilo sim era paixão com toda a franqueza e estamos a dar passos muito grandes e até por aquilo que dissemos há bocado de que o futebol profissional já não precisa dos adeptos e na minha opinião e na opinião de quem está mais ou menos atento eles vão portanto eles não precisam dos adeptos para nada e eu espero que daqui por 10 anos ou 20 anos eu gostava muito de andar aqui porque se calhar ia haver portanto jogos num num drone não é porque isto é assim mesmo era uma moneta grava e me metia num drone porque o futuro está aí eu gostava de durar mais 20 anos mas provavelmente não vou andar aqui mas com toda a franqueza um gol daqui por 20 anos não sei como é que será o futebol sinceramente tenho dúvidas de que os adeptos aguentem portanto estas coisas portanto que lhe andam a fazer Xavier esta reflexão é sempre pertinente ou seja perceber aquilo que está a ser feito ao futebol ou com o futebol ou se por outro lado faz sentido aquilo que está a acontecer porque também se continua a ser feito por quem de direito na Federação Portuguesa de Futebol e até depois com alguns moldes seguidos também na própria segunda liga portanto nos campeonatos profissionais até a própria segunda liga é relativo portanto esta semana ou seleções e podes fazer os jogos da segunda liga qual é que é então a importância de refletir sobre isto ou não tem importância nenhuma ó Filipe e se me permite se eu vou estender isto apesar de não ser um campeonato que nós falámos aqui se já é ridículo a liga 3 não competir muito menos é o campeonato de Portugal não competir isso é que eu não consigo entender porque é que não compete honestamente haverá lá o Sporting B não desculpa o Guimarães B poderia ter alguns miúdos nas seleções pá ok porque também não joga só seleção a eixo 21 a eixo 20 a eixo 19 se os regulamentos permitem só dar mano os regulamentos protegem por isso é que o Benfica B e o Porto B não jogam este fim de semana porque tem vários jogadores ou seja devia haver no regulamento uma lei que protegia porque se houvesse um certo número de jogadores que correspondessem certos minutos daquilo que é os minutos de jogos do 11 base que pudesse até sem autorização da equipa adversária pedir essa eu acho que as duas equipas que mais afetadas ficariam por haver Liga 13 este fim de semana é o Braga e o Sporting acho que seriam as equipas mais afetadas que devem ter muitos miúdos nas seleções jovens porque não é só a seleção A e o Sub-21 que estão a competir nestas paragens o Sub-20 o Sub-19 também competem os sub-17 os sub-17 os miúdos das camadas jovens à exceção também estou a competir mas esses dois jogos nestas duas equipas o porquê de não poderem ser adiados se eu eu vou voltar a referir se onde o Braga ia jogar este fim de semana se tivesse muito no Boeiro não havia jogo e não ia morrer ninguém como não morreu ninguém se não ter havido jogo há que há umas duas semanas atrás na primeira liga e só vai haver jogo no Natal portanto o campeonato não para por causa disso agora o que é inacreditável é joga a Liga 2 e porquê que não jogou a Liga 3 eu gostava de perguntar até sou amigo do Cândido que ele é o patrão ou tem a ver o embaixador o embaixador da Liga 3 o padrinho o padrinho o padrinho para ligar porque é que vocês e que ele se calhar não tem responsabilidade nenhuma nesta matéria como é óbvio estou a dar uma graçola porque não é ele que determina este tipo de diretrizes estou a brincar que não há o pessoal a pensar que isto ainda é culpa do Cândido e o Cândido não tem culpa nenhuma disto mas por acaso gostava de perguntar alguém mais próximo é o que é que leva a ver uma Liga 2 este fim de semana e não a ver uma Liga 3 em um campeonato de Portugal porque é que parou porque o campeonato de Portugal vai parar também para a semana e a Liga 3 vai voltar a parar para a semana é que isto ainda faz menos sentido quando tu tens na semana seguinte a esta paragem por causa das seleções a taça parar por causa da taça e ainda estou com a outra há muitas equipas a competir ainda mesmo algumas eliminadas ainda há algumas eu ainda admito que parar os campeonatos numa taça Portugal ainda deu de barato é uma semana de folga até para os treinadores apetecharem melhor as suas equipas e tal agora parar duas semanas estes dois campeonatos não faz sentido nenhum daqui por um ano vamos estar permito-me dar uma nota o problema é que a nível temporal são duas semanas de jogos mas são três semanas de treino claro são três semanas sem competição em que as equipas andam a fazer jogos de treino umas com as outras para manter um bocadinho a parte técnica e física porque isto treinar é uma coisa jogar é outra agora para o ano vamos voltar a se calhar debater isto e daqui para o ano e as pessoas e é como tu dizes dá a sensação que de facto nós é que estamos mal e eles é que estão corretos pá mas eu prefiro achar que tem a minha razão porque sei e convicção mas mais uma vez portanto os adeptos não contam para nada porque o Sporting B e o Porto B portanto só atrapalham portanto enfim e as pessoas de Chaves e as pessoas dolorosas e as pessoas portanto não são pessoas os adeptos esse adepto que é fervoroso portanto vocês acham de que isto é por acaso não é? claro que não claro que não quando vier as competições europeias vai haver jogos à segunda-feira às oito e tal da noite em que o mais não sabe quando é que vai calhar os jogos e as pessoas vão ter que ir às oito e tal da noite a uma segunda-feira jogar não sabe-se lá bem onde isto não faz sentido o horário do jogo do Feirense uma pessoa põe-se a pensar pá será que nós é que estamos mal? eu acredito que não agora acho que uma das melhores expressões que personificam tudo isto e a palavra principal que neste momento casa com o futebol português é negócio isto é um negócio e acabou e o adepto que é o que deveria ser o mais importante disto tudo eu tive essa discussão há dois anos atrás com os amigos meus do Benfica por causa da saída do Enzo Fernandes o Enzo Fernandes joga em estádios com 40, 50 mil pessoas todas as semanas num campeonato enorme independentemente do que ele foi para lá ganhar ia ficar aqui a jogar à segunda-feira à noite com todo respeito a ir para a Roca ou para Passos Ferreira ou para Barcelos com 3 mil pessoas 2 mil pessoas pá isto não faz sentido e as pessoas cada vez estávamos a afastar mais os adeptos de futebol por causa disto porque eu sou do tempo ainda ao domingo à tarde era uma loucura ir ao futebol era uma loucura era estádios completamente cheios hoje em dia as pessoas mesmo ao domingo às 6 da tarde não vão o adepto de Feirense não ia para Chaves ao domingo para ver o Feirense às 6 da tarde não ia porque o jogo acabava às 8 e tal ia ter que jantar ainda lá acabava de jantar às 9 e tal e só chegava a casa à meia-noite e tinha que trabalhar no dia a seguir isto não faz sentido nenhum o futebol tudo bem tem que haver um jogo eu sou vocês também são desse tempo no canal na RTP1 dava um jogo à noite só era o sábado à noite que dava um jogo o resto era tudo ao domingo à tarde e nós temos o sábado de manhã sábado à tarde domingo de manhã e domingo à tarde não chega para calendarizar os jogos não chega para juntar estes jogos todos e fazermos isto à luz do dia e outras pessoas como é que tu enches 5 canais é o que eu digo é negócio o problema é que o futebol transformou-se num negócio total e isto não tem não para Filipe isto não vai parar nós daqui a um ano e ainda bem que lançaste este tema não estou a dizer como crítica de estarmos todos os anos a falar isto para o ano vamos voltar a falar isto porque se calhar eu aliás no programa anterior até lancei o repto ou seja vai existir mais paragens por causa das seleções e num dos programas eu vou-vos desafiar mesmo a trazer alguns modelos ou seja vamos falar de propostas concretas para não estarmos sempre a identificar que está mal mas o que é que podemos fazer de diferente mas primeiro é preciso identificar se isto está correto ou não Vítor a tua análise realmente a isto faz sentido ou não eu não trouxe o campeonato de Portugal aqui porque fizemos essa análise há pouco no programa anterior mas eu vou juntar aqui também aquilo que foi o que o Xavier trouxe é que para além da Liga 3 temos também campeonato de Portugal parado e por norma temos a 2ª Liga a 2ª Liga veio provar com esta não paragem que se calhar não faz assim tão mal ou se calhar é possível é a palavra mais correta continuar a jogar mesmo quando há jogos da seleção A quem é que interessa estas paragens? A quem é que interessa estas paragens? Ao adepto? Não O adepto paga cota todo ano o adepto quer ver os jogos da sua equipa o adepto gosta de ir ao futebol o adepto muito adepto usa o futebol como um meio de se sociabilizar e está com amigos e com outras pessoas é aos clubes que pagam ordenado ao fim do mês quer joguem quer não joguem e não têm receita não têm receita da bilheteira não têm receita de bar não se cria é lã Por isso é que trouxe o campeonato de Portugal Vitor é que estas equipinhas do campeonato de Portugal equipinhas o campeonato de Portugal que ainda é uma realidade com menos receitas desde televisivas a não só ou na Liga 3 ainda tem alguma visibilidade o campeonato de Portugal não tem nada quer dizer é quem é que interessa isto estás a pagar um mês de horário ao adepto não interessa ao clube não interessa aos jogadores muito menos ao patrocinador interessa vai ter menos visibilidade da sua marca seja ele publicidade estática seja ele publicidade nas redes sociais seja nas camisolas seja onde for ao patrocinador interessa isto que é quem ajuda o clube a financiar os custos que o clube tem a federação paga por estarem parados ou a Liga paga por estarem parados ao jogador interessa também não a quem é que isto interessa e esta é a questão principal a quem é que interessa esta paragem do campeonato tantas semanas e nós vamos estar parados novamente em novembro em que o clube no jogo é no dia 10 do 11 e o jogo seguinte a jornada número 12 é no dia 30 do 11 mais 20 dias sem competição a quem é que isto interessa? em dois meses faz dois jogos ou três e portanto nós estamos nós e permite-me só juntar desculpa interromper mas acho que o Xavier trouxe aqui uma dimensão muito importante que aconteceu ano passado que é depois na fase final parece que andámos a correr contra o tempo na Liga 13 sem fazer jogos a meio da semana à quarta-feira à quarta-feira à tarde à segunda-à-noite à quarta-à-noite à quinta-à-noite o Lourosa se subisse e quem subiu o Lourosa se subisse na Liga 3 para a Liga 2 na Liguilha ia estar duas ou três semanas parado praticamente o Lourosa ia competir tinha que começar os treinos passados duas semanas portanto a equipa da Liga 3 que subir na Liguilha se subir na Liguilha está há 15 dias parado e o Lourosa só esteve para ir três semanas parado e como ao Ferenc também a equipa que vai discutir ao Liguilha também teve essa dimensão o Ferenc teve 15 ou três semanas parado também isto isto eu não sei o que vai eu não conheço as razões que levam este calendário não conheço ninguém da Federação da Liga que determina este calendário agora eu digo uma coisa para o mundo do futebol real este calendário não me interessa e isto tem que ser repensado tem que ser estendido por mais por mais tempo temos que juntar se calhar novos clubes temos que fazer se calhar uma terceira volta do campeonato temos que haver aqui uma mescla maior de regiões agora que isto assim não contribui para a paixa do futebol não contribui é algo que eu vou desafiar-vos desde já desafio aqui direto que ali em novembro vamos ter um programa para lançar algumas ideias para cima da mesa Rodrigo deixei para o fim até porque tenho alguma experiência a nível do dirigismo e foram várias coisas enlancadas aqui pelos colegas de painel que interferem diretamente com quem está a gerir um clube porque a verdade é esta os jogadores continuam a receber as equipas técnicas continuam a receber não há receita brilhoteira os patrocinadores começam a falar porque não temos visibilidade e há aqui uma dimensão que foi sendo abordada mas quem ganha esta paragem até é mais ou menos e quem perde isto é assim isto eu ouvi-vos com muita atenção e é evidente que tudo o que disseram é a verdade é aquilo que acontece isto não interessa a ninguém mas nós temos de ver uma coisa agora e tu disseste isto não interessa a ninguém não interessa aos clubes quem decide quem decide não é quem põe o dinheiro porque quem decide também recebe isto agora toda a gente ganha dinheiro com o futebol eu não conheço ninguém o tempo dos presidentes onde eu me incluo em que eu tinha sempre no início de cada mês fazia as contas do que é que tinha para receber o patrocínio não sei o que vamos jogar com o o futebol com o Porto em casa e tenho uma receita de x e não sei e as despesas ora bem eu tenho aqui 100 mil euros para pagar e só tenho 80 de despesas o que é que eu vou arranjar os outros 20 em que era preciso haver jogos para fazer para fazer receita porque se ele se não houvesse dinheiro no Ferença eu tinha que lá pôr eu e todos os presidentes que viveram assim durante muitos jogos hoje em dia eu estava aqui a ouvir o pessoal e tu concluístes que isso realmente não interessa ao dinheiro não interessa aos patrocinadores mas patrocinadores foram pouco ouvidos porque realmente o dinheiro está a cair no futebol e ninguém sabe como deve haver muito poucos clubes que não estejam falidos que não deem e eu ainda hoje estive isto é público vai ser público brevemente portanto não vou aqui fazer nenhuma convidência e ainda hoje estive na Assembleia Geral da Sá do Custo e oferece um milhão e trezentos milhão e trezentos mil euros de prejuízo quem decidiu ou quem vai às reuniões da liga e que aceita ou decide que o jogo em Chaves deve ser às oito e meia da noite de um domingo no dia feriado ou aqui à segunda-feira às sete da tarde também recebe ao fim do mês naquele milhão e trezentos também está lá o salário dele ou deles portanto e eu pergunto e o dinheiro de onde é que vem? quem põe o dinheiro no Feirense não dá o mal na mesa não dá o grito do Ipiranga não grita não é uma revolta porque isso não pode ser mas parece que é normal o Feirense clube que tem 30% e daí responsável por 30% de prejuízo ou 300 ou quase 400 mil euros que vai fazer parte das contas do Feirense que anda o presidente do Feirense a tentar fazer contas a dar positivo e depois leva com 400 mil euros de prejuízo para meter lá nas contas se eu conseguir ter 300 lucro vou ter 100 de prejuízo portanto porque as pessoas que viviam o futebol como o senhor Américo falou ali há bocado que daram a segunda liga e a primeira liga estão assentes em cima de um saco de dinheiro mas não chega não chega porque não há nenhum clube nós vemos mesmo os clubes grandes se houver uma gestão um bocado desequilibrada uma ou duas épocas é um descalabro basta ver o Porto nestes últimos anos e o Benfica nestes dois portanto eu não sei eu não sei quem é que interessa isto não faço a mínima ideia porque eu acho que todas as decisões de futebol porque há estou-me agora aqui a recordar de algumas coisas que se passaram ultimamente no Feirense no último ano ano e meio e de alguns entendidos da matéria de algumas pessoas muito feirenses que sempre viveram com futebol no futebol mas nós analisámos a sua vida no futebol e essa pessoa ou essas pessoas estiveram sempre do lado do receber há críticos no Feirense que vivem o futebol e são realmente figuras de grande gabarito no futebol mas estiveram sempre do lado do receber porque no futebol durante muito tempo houve o lado do receber e o lado do pagar e o lado do pagar eram os presidentes e os dirigentes dos clubes que tinham de chegar ao fim do mês ou ao fim do ano se não houvesse ninguém que o pôr e houve sempre aqueles que é o lado do receber e que agora quem vive do futebol quem está no futebol são todos os do lado do receber não conheço ninguém sinceramente no futebol profissional o Sérgio Américo falou que tenha que lá pôr o seu que viva aquilo os investidores ninguém sabe quem são nem sabe onde é que vem o dinheiro é uma e isto está a seguir a Liga 3 está aí por este caminho o campeonato de Portugal está aí por este caminho as associações os campeonatos regionais estão aí por este caminho porque agora a ideia que fica é que o futebol dá muito dinheiro isto é tudo uma situação muito estranha confusa e realmente eu estou de acordo com os meus colegas porque a quem é que isto interessa ou que não estou a quem é que interessa isto isto não interessa a ninguém porque ninguém agora faz quantas isto não é importante dar um milhão dá dois dar quinhentos de prejuízo é a mesmíssima coisa porque ah se isto voltar ao tempo em que isto agora dá um milhão e trezentos de prejuízo quem é o responsável por isto? foi quem fez a gestão anual opa agora opa por aqui ou atravessaste no banco e depois a casa a casa hipotecada e depois uma outra propriedade que se tenha havia um milhão e trezentos de prejuízo não havia nada tínhamos que fazer as contas para ter a receita para a despesa ou a despesa para a receita que se tem isto acontece em todos os clubes deste país e eu não percebo sinceramente não consigo não consigo perceber porque isto realmente não interessa a ninguém ninguém se preocupa com as receitas ninguém se preocupa a encher os estádios e ter os adeptos a pagar a mão de sócios apoiar opa mas eu também há aqui uma coisa eu vejo o Vitória de Guimarães que tem sempre os seus estádios cheios deve ser a quarta a quarta equipa a nível quarto clube a nível nacional que mais adeptos tem mais sócios tem sócios pagantes e adeptos pagantes e deu 14 milhões de prejuízo já tem 60 milhões de passivo muito sinceramente e para uma longa a mais isto está tudo todo e diz o senhor América não precisa ser 20 anos vai ser muito menos vai ser menos de 20 anos para isto voltar tudo a 1960 é que a paixão pelo jogo nota-se na mesma os jogadores adoram portanto o jogo só dar aqui essa nota só para darmos aqui também informações aos nossos ouvintes o Vitório Guimarães encerrou a temporada 23-24 com prejuízo de 15.85 milhões de euros da atividade da SAD está tudo todo o futebol o futebol está na iminência de acabar e era importante e agora não vou brincar vou falar a sério e era importante que os Sajundeveres que os Lourosas que os Lhundelamas e outros aparecessem limpos desta 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 confusão infelizmente não para eles para o futebol para eles também já estão nesse caminho já vão pelo menos pelo caminho por este caminho que não nos vai levar a lado nenhum o foneiro quando apertar pum vai acabar e muitos vão acabar não tenho dúvidas nenhum mas isto é impossível isto é impossível num país desta e o meu feirense é impossível isto não pode não pode não pode não pode não pode não pode é uma reflexão que nós continuarei a ter até porque como o Vitor disse bem obrigado também por essa nota temporal teremos novamente paragem e nessa paragem é bom mesmo desafiar-vos a repensarmos aqui como é que poderíamos mudar e que estratégia é que poderíamos fazer para um futebol melhor acreditamos nós também é apenas a nossa opinião e a nossa versão o que é certo é que na próxima fim de semana continuaremos sem Liga 3 sem mandar Portugal porque teremos regresso da Taça de Portugal permitam-me só dizer aqueles jogos que têm ligação aqui ao nosso distrito e coloquei aqui também as equipas grandes desculpe-me a expressão Porto Benfica Sporting e Sporting de Braga portanto o Portimonense recebe o Sporting Clube Portugal coloquei aqui o Passos Ferreira pela ligação que temos e por ser um grande jogo também o Passos Ferreira vitória e o Sporting Clube que é o Vitório Guimarães o Andadinha recebe o Estrela Amadora o 1º de Dezembro recebe o Sporting de Braga a São João Dense recebe o Ferense o Paviden recebe o Benfica o Maria da Fonte recebe o Aroca o São João Dube recebe o Paredes o Chaves recebe o Estrela Rosa e o Sintrense recebe o Futebol Clube Porto antes de irmos então à análise destes jogos em concreto eu ia pedir só aqui uma palavra muito breve para este São João Dube Paredes Vítor o lançamento do jogo o que é que te parece um jogo complicado para aqui o pessoal jogar o jogo de São João Dube Paredes é um jogo importantíssimo porque o Paredes está no Campeonato de Portugal nós estamos uma liga acima mas o Paredes já disse aqui há umas semanas é uma grande equipa se estivesse na Liga 3 estaria a ombriar e a disputar muitíssimo bem na Liga 3 é um jogo bastante difícil eles bem motivados nós temos que os equiparar também a esse nível na raça malapeira e eu creio que nós temos a obrigação de ganhar e temos que fazer tudo para ganhar o próximo jogo um jogo cabeça cartaz é este Chaves Lourosa o Gustavo recebe mais uma equipa do Conselho de Santa Maria da Feira saiu a Fava à equipa de Lourosa domingo temos outra vez pastéis se eu lá for trago fica feita a promessa eu não sei sinceramente mas tens que ir cedo porque às 19 horas de 9h30 a maior parte das pastelarias estão fechadas eu tenho lá um primo vou ficar na casa dele e eu joguei às 4h15 eu andei a correr para encontrar os pastéis de Chaves e foi a Gabriela uma miúda que trabalha lá no estádio simpaticíssima que ligou para alguém que produzia pastéis de Chaves que veio lá trazer os pastéis ao estádio então daqui para a Gabriela um beijinho muito obrigado é graças a ela que nós comemos os pastéis de Chaves não é a mim não sou eu que tenho eu só fui transporte pode já aproveitar para fazer a nota de encomenda já para o próximo domingo para a Gabriela eu peço ao Alcino ao rapaz que jogou no meu tempo lá em Chaves portanto foi uma ótima defesa central e está a viver casou lá está lá a viver e normalmente quando eu me desloco a Chaves fico-me em casa dele e ainda não decidi que se vou lá ver a luz também está a ameaçar um bocadinho e não só bom é sempre um jogo de facto importante até pela tradição e a rivalidade de certa forma que nos faz sentido quando vamos a FAF a FAF a Chaves normalmente nós para a taça não perdemos em Chaves perdemos lá muitas vezes e já perdemos com eles aqui em casa e eu os joguei muitas vezes contra as Chaves perdi e ganhei mas para a taça temos portanto um histórico que de facto é nos favorável em 1994 creio quando a Dolorosa foi a caminhada a Dolorosa eliminou os Chaves exatamente nessa caminhada e os Chaves estavam na primeira divisão o Luzidane a Dolorosa eliminou quatro clubes portanto da primeira divisão até ir jogar com um quinto que foi o Sporting a Albalade e perdemos lamentavelmente foi a Belenetes ganhamos 2-0 foi aos Chaves que ganhamos 1-0 ao Beira-Mar que fomos lá ganhar 1-0 e à Académica e à Académica de Coimbra todos estes clubes estavam na primeira divisão e tombaram portanto em Lourosa nós temos alguma enfim algum como é que eu ouvi-te dizer nós gostamos da taça quando jogamos de facto contra equipas fortes e estou convencido que o Luzidane e a Dolorosa vai lá e vai fazer um ótimo resultado para tentar calhar só nos falta calharmos agora com o Benfica já jogamos contra o Porto para a Taça de Portugal fomos portanto ao Sporting o Benfica nunca nos calhou e então se nós ganharmos em Chaves estou convencido que vai ser o Benfica que nos vai ganhar muito rapidamente Rodrigo Nunes o Feirense já não está nesta não estará no futebol masculino olhando para estes jogos que colocam frente a frente que colocam em jogo a equipa Justito de Aveiro como é que vê então aquilo que será a vida destas equipas para o São João de Verde e o Luciano de Rosa se dirigir-me aos clubes do Conselho o São João de Verde tem todas as condições para poder passar à fase à fase seguinte vai jogar em casa com uma equipa de uma divisão abaixo mas é uma grande equipa é favorito é evidente que e na Taça de Portugal às vezes não conta para nada isso às vezes não conta para nada e basta dar o exemplo do Lourosa que eliminou o Vizela da segunda liga para o Lourosa eu se aquilo que eu penso do Chaves se realmente se concretizar quer dizer que o Lourosa tem todas as possibilidades ou tem as mesmas possibilidades do Chaves de conseguir ultrapassar o Chaves porque eu mesmo ontem apesar do Chaves foi a melhor conferência eu não gostei muito do Chaves o Chaves tem a obrigação de fazer muito mais por isso o Lourosa vai tentar passar a eliminatória a seguinte sabendo que é muito muito difícil não tenho dúvidas que se o jogo fosse sem Lourosa que era meio caminho andado para passar a fase a fase seguinte eu não sei mais que o Lourosa estava a ir o que estão na taça a Sanjornense recebe Ferense é um grande jogo Sanjornense Ferense e temos também aqui o Anadia Estrela da Amadora acho que não vão conseguir passar esses dois adversários porque o Sanjornense também se mantiver a melhor opinião é o Sanjornense o Aroca vai a Maria da Fonte não é nem perto da Interluência a melhor equipa da terceira liga pelo contrário e o Anadia o Estrela da Amadora tem a obrigação de vencer o Aroca acho que é pacífico a passagem à seguinte ora seja um dever apesar de reconhecer e sei porque sei que o Paredes tem uma grande equipa tem um forte investimento para chegar à Liga 3 é talvez uma das melhores equipas do Campeonato de Portugal e uma das principais candidatas a subida à Liga 3 o Sanjornense joga em casa eu acho que vamos ter um fim de semana difícil por causa do tempo o tempo não vai ajudar os campos vão estar pesados a partir da manhã já dão aí bastante bastante mau tempo e por exemplo olhando para o Sanjornense não tendo um outro relevado natural para poder treinar vai querer poupar o seu relevado e não vai ser uma semana fácil de preparação o Lourosa também tendo apenas um relevado natural e querendo treinar no relevado natural porque em Chaves é relevado natural e se condiciona é que isto na preparação isto na preparação é um bom negócio se deses teus dados permite-me saudar aqui para os nossos ouvintes não estão a ver o Vitor acabou de receber dinheiro para dar informação é verdade 500 já vem pago a tua cartilha barata por favor estamos em cima do ar estamos em cima do ar acho que o Sanjorn Ver e o Lourosa vão ter uma semana de difícil preparação claro que os outros também vão ter mas para equipas vai ser jogos muito pesados e muito difíceis para realizar eu acredito que o Sanjorn Ver vai eliminar o Paredes acho que o Lourosa vai ter uma palavra muito muito forte a dizer em Chaves eu concordo com aquilo que o Presidente disse eu não gostei muito a supremacia que vi ontem dos Chaves não é de uma qualidade que eu diga assim grande equipa ou uma equipa de nível de subir à primeira liga que vai dar muita dificuldade ao Lourosa agora não podemos nos esquecer que o Lourosa também não está a fazer uma época dentro daquilo que era o esperado qualitativamente também o Lourosa está um bocadinho aquém daquilo que era as expectativas dos seus adeptos mas nestes jogos não há qualidade não há nada o que aconteceu no Vizela é o que tem que acontecer em Chaves é os jogadores Lourosa saberem em que clubes estão identificarem-se um bocadinho com aquele bairrismo de Lourosa e pronto Aníbal de Aveiro o Anadia e o Sanjornense vão ter jogos difíceis mas as ciclotadas no Estrela da Amador e no Farense podem também prejudicar ambos e acho que o Oroca vai passar na maioria da fonte só muito rapidamente Vítaro alguma palavra para os outros jogos? não e que o Farense consiga passar também na tasa alguma palavra para os restantes jogos? não também não eu não tenho a não ser para o meu Oroca não é que ainda é fácil pronto e um abraço para os Oroquenses daqui portanto e provavelmente podem se encontrar com a Lourosa é exatamente e provavelmente portanto se não for este ano para o ano não faz mal e eu tenho tudo dito pronto não há nada a mais a dizer eu só quando estava aqui à procura de informação aqui do Vítor nos papéis dele não consegui apanhar o Campeonato de Portugal e fui mesmo fiquei curioso quer dizer estávamos aqui a falar de Paredes e eu percebo o Vítor que está a tentar defender-se e tal o que é o Paredes o primeiro na equipa depois o XB é uma grande equipa uma grande equipa não liga a classe cassava eu não ligo aqui eu ligo aqui o Paredes só tem mais um ponto do que o União de Lamas em já tem os jogos todos em 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 séries diferentes mas a série do União de Lamas é sempre muito mais difícil do que a série onde está o Paredes mas a série de Paredes este ano está um bocadinho está um bocadinho está um bocadinho o Paredes tem hoje e a União de Lamas deixa eu só dizer isto é que a série A e a série B este ano não é igual exatamente a série A tem investimentos muito fortes são muito mais equilibrados a série A e a série B o ano passado a série B sempre foi a série da morte onde estavam as principais equipas e este ano não eu só quis ir ver porque é que só o Paredes até pensei que eram seis jogos seis bitcoins mas eu corri isto com os meus apontamentos eu corri isto aquilo que foste ver não corresponde exatamente à verdade e portanto o Paredes é uma grande equipe a realidade é isso é isso nós temos o mesmo que acelerar eu queria apenas dar aqui uma nota de rodapé até porque é a nossa panagem neste programa também olhamos para aquilo que é a seleção eu peço os 30 segundos porque não é o nosso foco principal mas a seleção venceu na Polónia vai amanhã à Escócia jogar mais um jogo que é certo é que nesta altura na Liga das Nações três jogos três vitórias como é que vês a seleção Xavier? muito rapidamente rapidamente gostei da primeira parte de Portugal porque ele fez um grande jogo na Polónia uma excelente primeira parte que já não vi há muitos meses para os benfiquistas que me ouvem a posição seis é assim que se joga jogar para o lado e para trás o Florentino é tudo muito bonito e rouba muitas bolas mas tem que se ter outras coisas para jogar na posição seis que obviamente o meu laço familiar puxa-me para isso mas há uma diferença muito grande quando o Ruben pode jogar o seu futebol e quando não pode jogar o seu futebol porque a posição seis é uma posição muito difícil e os jogadores como o Pelinho e como o Florentino que eu reconheço qualidade não pode ser só os jogadores de destruição quem é o Florentino? e de jogar para o lado e para trás e eu vejo assim já para aí a seleção o Florentino é a última bolacha de pacote e eu ponho-me a pensar até houve um lance contra o Atlético de Madrid que me fez lembrar isso ele tinha a bola no pé olhou para a frente e tinha dois jogadores de cada lado a 20 metros é preciso ter qualidade para meter lá a bola o Florentino fez volta para trás joga a fase não é de Benfica é um bom jogador é um jogador que eu aprecio mas para jogar na seleção meus amigos vamos com calma que já chega agora Portugal jogou bem e tenho que destacar aqui um jogador que fica aí pá se aquele gajo estivesse sempre focado é um fenómeno que é o Rafael Leão e ele se estivesse sempre focado dentro do campo ele tem qualidades incríveis incríveis aquelas duas arrancadas não é qualquer jogador no mundo que faz uma coisa daquelas pá e se ele tivesse sempre focado para nós seleção dava-nos muito mais não dizer o que é é evidente que depois nós de vez em quando fazemos estes jogos temos realmente Portugal a jogar pela qualidade do seu do seu plantel dos seus jogadores e ficámos frustrados e começámos já a andar para trás até 2016 e percebemos que o grande problema de Portugal não ter se calhar mais que o campeonato da Europa e o campeonato do mundo é exatamente o azar que temos tido com as escolhas dos treinos dos selecionadores já o tínhamos antes e este também inventa um bocadinho depois vem com justificações que ninguém tem mas nós temos e aqui não há volta a dar ando a dizer isto desde que comecei a falar aqui na rádio a dizer umas jasneiras umas besteiras tem que jogar os melhores isto não há volta a dar naquele determinado lugar tem que jogar os melhores e tem que jogar na seleção conforme joga no seu clube não há nada a que inventar para isso não é preciso mais nada é só pô-los e nós vamos ser das melhores equipas do mundo e fomos neste jogo gostei muito da entrada já agora do Samuel Costa do 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 trincão do trincão que mostrou a sua qualidade porque é um grandíssimo jogador ela aparece é um grandíssimo jogador e agora vou-me meter com o Xavier e vou brincar com o Xavier que é a ver opa eu tenho o Manchester City parece que vai trocar o avançado deles o 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 Marcou na Inglaterra Marcou dois em Inglaterra e o Allan não marcou nenhum e apanhou cinco portanto opa o 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 eu assisti de facto a uma coisa maravilhosa e só quero referenciar o primeiro golo de Portugal que começa num passe majestoso portanto turno bem neves e aquela cabeçada é qualquer coisa de divino ver aquilo e depois o remate de primeira não é fantástico é qualquer coisa que provavelmente nos próximos anos não vamos ter a oportunidade de ver parabéns à seleção jogou muito bem tenho aqui nas minhas notas finais dois jogadores portanto que depois irei falar neles e queria de certa forma como não é a minha nota final dar os parabéns portanto ao Cristiano de que de facto enfim acho de que se concentrou mais portanto essencialmente fez uma introspeção e percebeu portanto de que podia dar muito mais à seleção jogando no coletivo e aceitando e aceitando claro e aceitando claramente ser suplente se calhar ser substituído e aí temos o Cristiano Ronaldo provavelmente ao contrário do que eu aqui disse de que se ele tivesse o comportamento que tinha tido nos últimos dois anos com os treinadores que o treinavam eu se fosse o responsável da federação já não o deixava não o deixava o selecionador convocar o Cristiano Ronaldo mas sabe que o Cristiano Ronaldo que é um fenómeno do futebol fantástico e conhece mais de futebol de nós todos juntos também percebe da incompetência que quem dirige e quando um homem desta qualidade tem um a quem o dirige é um incompetente que não percebe nada opa às vezes reais de uma forma errada sem dúvida mas repitou e os meus parabéns ao Cristiano tem que explicar às pessoas e ao homem como este o que é que este tem que provar não tem que provar nada é bom faz coisas que ninguém faz e faz aquilo que é o mais importante no futebol é marcar golos portanto tem que saber explicar e explicar detalhadamente e com convicção para que ele perceba que ele é muito mais útil à seleção e a ele se for gerindo a sua resistência a sua forma e a sua carreira que não tenho dúvidas que assim vamos ter Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo Olha duas notas sobre este jogo e esta qualificação primeiro dar os parabéns à Federação e à Liga de Futebol Profissional por terem parado os campeonatos por causa da seleção e foram para aí 8 milhões de pessoas que pararam o país parou para ver a seleção de futebol portanto dar os parabéns por ter parado o futebol em Portugal inteiro para 8 ou 9 milhões de pessoas verem este jogo que foi uma uma coisa enormíssima gerou tanto dinheiro e publicidade para a Federação portanto parabéns à Federação e à Liga por terem parado o futebol de milhares e milhares de pessoas neste país por causa de um jogo da seleção e em segundo lugar referir aqui apenas três jogadores que me parecem de extraordinária importância o Ricardo Velho o Samuel Costa e o Renato Veiga que vão à seleção e que é prova provada que começarem campeonatos de futebol mais baixo vamos chamar assim e subir a pulso e trabalhar diariamente muito é possível chegar à seleção e portanto parabéns a estes jogadores a carreira que estão a fazer vale a pena trabalhar todos os dias para pelo sonho estamos mesmo a terminar vamos então às notas finais Rodrigo Nunes começamos assim não há muito muito a dizer concordando com e a falar também um bocado nisso mas como falámos durante o programa não há muito para dizer que é realmente estas praias dos campeonatos e é o número de jogos que os jogadores têm que fazer os jogadores principais jogadores do mundo isto nós estamos a matar a linha dos ovos de ouro porque isto é impossível aguentar tanto esta história do campeonato do mundo de clubes que já tem data que se falou em milhões e afinal já não sabe nem que vai buscar o dinheiro e depois e a Champions com mais pelo menos dois jogos e a data termina depois de meio de julho e os campeonatos em Portugal começa logo ali no início de agosto hoje de Portugal e de muitos países do mundo como é que se vai conseguir como é que vai ser o peso destes jogadores destes clubes que precisam de dinheiro que precisam de começar a fazer a fazer os seus jogos para poderem ter alguma receita vai ser vai ser muito complicado e eu concordo contigo não devia ser um debate aqui neste programa mas que devia ser um debate neste programa e a nível mundial para que as coisas nós vamos tentar fazer a nossa pequena gota no oceano a nota final vai exatamente para dois jogadores da seleção um porque nunca o tinha visto jogar na minha vida e fiquei rendido à qualidade do homem Renato Veiga fantástico e não tenho palavras ele só tem uma coisa que começou num clube e tenho o sonho de chegar à seleção e chegou não começou no Sláberosportes não estamos na nota dos finais é de facto uma maravilha como é que um senhor daqueles portanto enfim não é aproveitado de facto pelos homens do futebol dos clubes grandes temos que o Celécio agora continue a fazer notas finais a outra vai para o Rubem Neves desejar-lhe portanto do fundo do coração portanto que ele continue com esta classe até porque ele começou portanto o outro metuou no Sporting este começou no Lourosa e eu teria que falar e é adepto incondicional do Lourosa Vítor Duarte notas finais sócio não é só adepto é mesmo sócio notas finais notas finais e os dois estão muito nervosos eu acho que é dos postéis dos Aves não posso não é mais para se deixar vamos avançar notas finais eu voltava ao jogo de Chaves por uma outra questão eu toquei uma coisa de leve nisso que é a questão das refeições ou dos alimentos que são servidos num estádio de futebol tenho ido a alguns estados de futebol e aquilo que nos põem para comer quem quer lanchar quem quer marandar quem quer se alimentar é só desculpem o termo porcaria num estádio de futebol onde se pratica desporto onde devia haver uma cultura de saúde e bem-estar o que nos põe para comprar é batatas fritas chocolates batatas fritas chocolates raras raras são as exceções que nós temos para lanchar o Lourosa por exemplo até um exemplo positivo das vezes que lá foi que tem várias opções para os adeptos poderem lanchar durante o jogo várias opções tem uma uma bancada de 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 amostras tinha lanches mistos tinha coração maçãs tinha bifana tinha que não é o melhor do mundo vamos dizer assim não é o melhor do mundo mas são boas num jogo da segunda liga ter apenas chocolates e outras fritas para alimentar eu pergunto onde está a fruta? onde está? está a meter pronto estamos em notas finais estamos a esticar muito se há dirigentes desportivos a ouvir este programa aquilo que eu apelo é que contratem maçã laranja banana e que ponham lá para as pessoas se alimentarem que cuidem da vida saudável das pessoas que vão ao futebol Xavier para terminarmos o programa olha duas notas finais uma o Jorge roubou-me no outro programa e outra foi aqui o Sr. Teixeira que me roubou de mandar um abraço ao meu primo Ruben é sempre um prazer vê-lo a jogar e o Ruben é a prova de que é a qualidade que os coloca lá e não a última tese que eu ouvi foi o Ruben vai à seleção porque é um pretexto para o Ronaldo ir à seleção como se o Ronaldo precisasse de pretextos para ir eu acho que até havia até haver um decreto de lei que era obrigatório o Cristiano Ronaldo enquanto quiser vai à seleção mas não o Ruben vai à seleção e o Otávio porque é um pretexto para o Ronaldo ir à seleção é uma beleza e ele provou em campo na Polónia que joga porque tem qualidade ele só porque está na Liga da Arábia Saudita não quer dizer que não tenha qualidade a minha segunda nota final e com o risco de o Filipe ficar chateado para mim na maneira como eu vou dar a nota final despediu-se do desporto um dos melhores desportistas de todos os tempos o Rafael Nadal o Rafael Nadal agora é aqui que tu vais ficar chateado a par do Maradona e do Messi foi na minha vida a única esquerda que eu vi a funcionar terminamos o nosso programa então nossa empenharia de ataque segunda parte dedicada à Liga 13 e à Liga 2 obrigado Américo Teixeira Xavier Souza Vítor Duarte e Rodrigo Nunes tudo contado por hoje regressamos na próxima segunda-feira se Deus quiser com mais empenharia de ataque só dar uma nota que contamos sempre consigo nos sinais tarde portanto juntos a nós sempre a partir das 8 horas é um privilégio estar na vossa companhia boa noite